Pessoal, estamos aí fazendo outra filmagem, né? Agora aqui já é o quinto pigmatito que a gente está localizando e também deixando ele registrado, né? Quinto pigmatito. A gente tira o ponto dele aqui, ó, das coordenadas de GPS, porque aí depois na hora de licenciar... Isso, marcar onde vai ficar a boca do serviço. Exatamente. É. Pessoal de casa, você que está acompanhando o canal, você que está chegando agora, o canal Gilberto Gilgarim, que tem aproximadamente 1.600 vídeos colocados aí para vocês. Hoje nós estamos aqui na Paraíba, em São José da Batalha. Estamos a 1.500 metros de distância de São José da Batalha. Todo mundo sabe que ali é o local onde tem as grandes produções, né, que já houveram da turmalina Paraíba. E essa propriedade aqui é nossa, tanto o solo como o subsolo. É muito importante falar isso para vocês de casa, que nós somos detentores aqui do solo e do subsolo, não por contrato, mas porque adquirimos a propriedade, tá certo? Então, antes a gente veio, começou esse trabalho, essa pesquisa, esse projeto, e a circunstância nos trouxe a adquirir a propriedade. Por enquanto, cinco pigmatitos com esse. Tem um outro vídeo aí atrás que eu já postei, né, com quatro pigmatitos. E agora esse aqui, ó, tá aí os cativos, a louça, o quartzo, malacacheta, tá? Esse aqui é o quarto pigmatito. Então, deixa o seu like, compartilha. A gente está com muita fé em Deus que, por enquanto, são cinco, mas o Chico já identificou outros. Então, eu vou deixando registrado aí para vocês de casa. E quem foi investidor e quiser investir com a gente, temos várias áreas para vocês trabalhar com a gente. Ok, pessoal de casa? Um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo. Contamos com você aí. Deixa o seu comentário, diga de onde você está assistindo o nosso vídeo, participando conosco. Vai ser um prazer ter você aí conosco. Um abraço. Valeu.